A entrevista com o zagueiro e capitão do Botafogo, o Robson, ele que está à disposição do treinador Claudinei Oliveira para o jogo contra o Guarani, o Robson que cumpriu suspensão na última partida na derrota do Botafogo para o Confiança. Robson, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Robson, existe algum pacto entre os jogadores, o elenco, com o técnico Claudinei Oliveira? Como está o ambiente no dia a dia do clube no vestiário? Boa tarde, existe sim o pacto, a gente está todo mundo focado no mesmo objetivo, não só nós jogadores, assim como a diretoria e a equipe técnica. Estamos focados no mesmo objetivo e com certeza a gente vai sair da situação. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Robson, o Botafogo tem mostrado falta de repertório e criatividade nas jogadas de ataque e depois a bomba sempre estoura lá atrás, nos jogadores de defesa por causa dos gols sofridos. Como capitão do time, você vê como crucial reforçar o meio e ataque para que o time possa conseguir escapar do rebaixamento? É difícil a gente falar sobre esses assuntos porque é uma coisa mais interna, é uma coisa que a gente deixa mais para a diretoria, que sou eu para contratar jogador ou não. Então não cabe a mim, desculpa, mas não consigo colocar uma resposta concreta porque isso cabe à diretoria. Mas todo mundo que está aqui está trabalhando para fazer o melhor, procurar fazer gol, defender bem. As coisas não estão acontecendo, mas a gente tem que continuar trabalhando e acreditar que tudo vai correr bem. Agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Robson, em entrevistas o time fala em trabalho, superação, postura e momento difícil. Esse discurso não está refletindo em bons resultados no campo. O que precisa mudar na sua visão? Ainda no final do último jogo contra confiança, em entrevista, o garoto João Vitor disse que faltava garra ao time. Está acontecendo alguma coisa? Não, em relação ao João Vitor a gente conversou, ele até conversou internamente com a gente, pediu desculpa, até com o professor também, pela colocação dele. Não foi a intenção dele falar a repercussão que deu pelo jeito que ele falou, não foi a intenção dele. Ele queria falar uma outra situação, mas faz parte. O Vitor é um menino que todo mundo gosta, a gente sabe do caráter dele. Enfim, não falta garra, no meu ver. Todo mundo está lutando, está se empenhando. Mas a gente está trabalhando, está se ajustando. Todo mundo acha que a gente tem que tentar dar um pouquinho mais, sair um pouco da zona de conforto, se arriscar mais, para ver se a gente sai da situação. Ok, agora a pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Robson, o Botafogo viveu um momento difícil, mas deixou escapar muitos pontos no final da partida e ainda escreveu muitos jogadores jovens no time. Você, como capitão experiente, o que passar principalmente a esses atletas? Ainda dá para recuperar com os jogadores do atual elenco ou precisa contratar? É, como eu falei, é difícil falar em contratação, eu prefiro não falar. Obviamente que isso cabe diretoria. E em relação aos meninos, o Botafogo é um clube que tem um histórico de revelar grandes jogadores. Os meninos que aqui estão, que são da base, que estão jogando, todo mundo vê o potencial. A gente sabe da qualidade de todos, os que estão subindo também para completar o treino. A gente vê a qualidade, a gente vê potencial. Então, o grupo está unido, está fechado. Quem entrar para poder jogar vai ser bem recebido e com certeza vai dar o melhor para conseguir os resultados. Agora a pergunta do Nando Medeiros, da ImprensaLivre.top. Robson, olhando de fora, tenho a impressão que o treinador não resiste em caso de derrota para o Guarani. Vocês estão com ele? Pretendem fazer algo nesse jogo para ajudar e salvar o Claudinei? Com certeza. O Claudinei é um treinador de muitas qualidades, é um cara do bem, é um cara super querido por todo o elenco. E ele está com a gente, desde quando ele chegou, ele conseguiu resgatar, evitar nosso rebaixamento no Paulista. A gente viu que é um cara super honesto, do bem, trabalhador. E a gente está com ele e ele está com a gente, juntos, para a gente sair dessa situação. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Robson, o Botafogo apresenta campanha e aproveitamento de time que dificilmente evita o rebaixamento e precisa apresentar algo novo para reconquistar a confiança e engatar uma sequência de vitórias. Qual seria esse algo novo para manter o time na Série B? Além de trabalhar, como todos dizem, e esse período para treinos também pode contribuir? Com certeza. Nós, depois do jogo do confiança, chegamos aqui na quarta noite e na quinta já teve treino. O pessoal que não viajou, no meu caso, também já treinamos na quarta, na quinta, não teve folga. A gente está ajustando, o professor está implantando alguma coisa ou outra a mais para poder a gente começar a vencer o Guarani e dar uma sequência boa aí.